Pequenos produtores rurais estão descobrindo que as soluções para os problemas do campo não vêm de fora. É a partir da história e das próprias tradições que os agricultores têm encontrado as respostas para o desafio do desenvolvimento da metade sul do estado. O Jornal da TV é da início hoje a série de reportagem sobre a agricultura e a pecuária familiar, que tem mudado a realidade do Alto Camacuã. O gaúcho de chapéu e bombaixas em seu cavalo é apenas um dos muitos traços marcantes do Alto Camacuã. A região está situada na parte superior da bacia do rio Camacuã. Abranjo os municípios de Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Piratini, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e Bagé, a maior e mais urbana cidade da região. Todo este território é coberto por um solo pedregoso e com declives vulnerável a erosões, o que dificulta a mecanização agrícola. Por causa disso, a região ganhou fama de atrasada, desenvolvendo-se à margem das tecnologias que aceleram a produção de alimentos em outras partes do estado. Forte aqui é a pecuária ovina. Criar ovinos no Alto Camacuã é uma exigência da natureza. É o animal que melhor se adapta na cadeia produtiva da região a uma topografia montanhosa com vários desníveis no solo. E como dizem os produtores, onde pasta uma vaca, pastam cinco ovelhas. É assim que Desionil calcula despesa e lucro. Ele mora, desde que nasceu, na casa construída pelos bisavós no interior de Caçapava do Sul. Criador de carneiros para reprodução, o pequeno pecuarista era redio a mudanças. Mas, de uns anos para cá, adotou uma técnica simples e econômica. O manejo do pasto para não desgastar a terra e garantir alimentação natural aos animais. E quando o senhor não fazia manejo, como é que era? Eu estava mais com jação. E agora, com manejo, não precisa estar jação, não. O empurrão que faltava para o pequeno pecuarista mudar de opinião, veio de um projeto de desenvolvimento autossustentável da Embrapa, órgão de pesquisa agropecuária vinculado ao Ministério da Agricultura. A proposta foi formulada especialmente para o Alto Camacuã. Marcos é o idealizador da iniciativa. Para ele, maquinários velozes, insumos químicos e tecnologias importadas nem sempre levam em conta as necessidades da agropecuária familiar. Então, o desenvolvimento tem que ser constituído a partir das realidades locais, mobilizando, inclusive, o que nós chamamos de potencial endógeno, que é aquela combinação da história, da cultura, dos recursos naturais, das formas de fazer, dos produtos. Essa combinação de coisas, quando articuladas com outras perspectivas, pode nos trazer elementos suficientes para nós pensarmos em uma estratégia original, diferente de desenvolvimento. Estratégia que busca incrementar a produção de itens tradicionais do comércio regional, carne de ovelha, artesanato, mel e doces caseiros, além de investir também no turismo. Mas, antes de tudo, foi preciso trabalhar a autoestima das comunidades rurais mais carentes. Historicamente, nós invisibilizamos essas regiões, por quê? Porque elas não atingiram os mesmos padrões de desenvolvimento, eram regiões que ficaram à margem disso e estavam invisíveis. Bom, nós tínhamos que fazer com que as pessoas olhassem para o seu lugar de vida, para a sua história, para a sua cultura, para as suas paisagens, como dotada de potencialidade, de coisas passíveis de serem transformadas, de serem recursos para promover uma mudança. Tinha uma ideia que o nosso campo não era ruim, que tinha que sempre implantar uma pastagem artificial para que pudesse fazer as coisas. E o pessoal do projeto começou a nos levar para o campo, fazer reuniões conosco no meio da propriedade. Foi com esse projeto que eu aprendi a olhar para o campo, foi com esse projeto que eu aprendi a valorizar isso que nós temos aqui.